Se não fosse Jesus, que seria de mim? Pois a força do mal não teria mais fim Se não fosse Jesus, que o mundo esqueceu Não teremos luz, não teremos paz, nem a porta do céu Foi Jesus que me amou e se fez meu irmão E o sorriso voltou dentro do meu coração Se não fosse o amor que Jesus nos deixou Só tristeza viria e o mundo seria um eterno de dor E o reino de Deus, hoje eu volto a cantar Nós somos filhos seu, o Natal faz lembrar Se não fosse Maria, ser minha mãe também Então, oh, eu seria e no céu não teria um amor de mãe Foi Jesus que me amou e se fez meu irmão E o sorriso voltou dentro do meu coração Se não fosse o amor que Jesus nos deixou Só tristeza viria e o mundo seria um eterno de dor Lá, 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 Tchau!